Eu gostaria de fazer uma revelação que antecede a minha atividade pública porque se refere à minha infância. Eu passei a minha infância na Praça Tiradentes, aqui em Ribeirão Preto, e que naquela época era denominada a Praça dos Carroceiros. Portanto, não havia caminhões para transportar as mercadorias aqui de Ribeirão Preto em quantidade. E boa parte das mercadorias eram transportadas pelas carroças. E esse ambiente da minha infância foi um ambiente muito rico, como de quase todos. E uma das famílias mais destacadas dali da região era a família do Antônio Palocci. Me lembro muito bem da casa onde eles moravam, da convivência ali do lado da casa do Denis Arvalada, de fronte da casa do Gradim, e o Honorato de Luca, ao lado da casa do meu pai, o Melo, do lado direito, o Hélio Gori, na esquina. E essa convivência foi assim, tão boa e tão interessante, que num determinado momento eu acabei me tornando membro do Conselho da Fundação Cultural de Ribeirão Preto. E essa convivência mais se destacou com o Antônio Palocci, pai, porque cabia a ele trabalhar no sentido de manter o prédio da prefeitura, que é realmente uma coisa muito bonita, e cuidar dos quadros lá do nosso museu. Portanto, foi o Antônio Palocci, pai, que me deu algumas lições a respeito do significado dos quadros e da dificuldade que os pintores têm por isto. Suponho eu que, em razão disto, a minha família e eu sempre tivemos uma... apreciamos muito a pintura, esse tipo de arte. Esse tipo de arte. Assim que o Palocci Filho se tornou vereador, passamos a ter uma proximidade também bastante interessante, já que a sua família já era desde os tempos de 1943, bem antes do nascimento dele. E nesse período eu fui transferido de Ribeirão Preto para Santo André e imediatamente de Santo André para São Paulo, exercendo minhas funções de promotor de justiça. E esse deslocamento foi meramente formal, porque eu estava sendo designado para o gabinete do Procurador-Geral de Justiça, onde eu e outros quatro promotores iríamos trabalhar somente com ações de mandado de segurança. Eu era professor de direito privado aqui na nossa região, nas faculdades de direito da nossa região. E, curiosamente, eu fui trabalhar com direito público nesse período, que era mandado de segurança e ações populares constitucionais. Suponho que, em razão disto tudo, assim que o Palocci Filho se elegeu prefeito, ele, então, manteve o encontro comigo para discutir exatamente essa questão. Por mais absurdo que possa parecer, para todos nós hoje, Ribeirão Preto, naquela época, era 1993, Ribeirão Preto, naquela época, a prefeitura de Ribeirão Preto, naquela época, não tinha uma secretaria da administração. Portanto, a administração pública da prefeitura era esparramada por todas as secretarias e outros órgãos da municipalidade. E o Palocci, então, disse, olha, eu quero instalar a secretaria da administração e gostaria que você fosse o primeiro secretário dela. Só que eu somente vou conseguir criar essa secretaria no final do ano de 93. Como de fato, no fim, bem, como de fato, não. Logo depois, ele telefonou para mim dizendo que já conseguia criar a secretaria imediatamente. E ela foi instalada e começamos, então, a montar a estrutura administrativa de Ribeirão Preto. E essa estrutura administrativa teve como dados fundamentais o caminho que, lá na frente, foi cristalizado com a lei de licitações. processos públicos com tratamento de igualdade para todas as pessoas. Portanto, o tratamento nem era público, era universal. Daí nós tivemos até uma certa dificuldade porque inúmeras compras da prefeitura de Ribeirão Preto eram feitas diretamente. Era contratada, não compras apenas, os contratos eram celebrados diretamente sem nenhuma preocupação. Porque, primeiro, não havia lei de licitação. Segundo, não havia secretaria da administração até então. Eu me recordo que houve uma resistência um pouco grande quando foi imposto esse sistema antes da lei de licitações na área da aquisição de alimentos. Porque isso daí era feito, digamos, as verduras, a alimentação que era comprada para a merenda escolar era feita diretamente. Quer dizer, quem estivesse na Secretaria da Educação naquele momento podia comprar essas mercadorias com um grande gasto público de dinheiro comprar essas mercadorias sem licitação. Portanto, a lei de licitação veio exatamente nesse período. Nós começamos aqui antes dela, que é a Lei 8666 de 1993. Eu estou me referindo exatamente ao ano de 1993. Na área da licitação, nós tivemos três grandes momentos. Um dos momentos foi a reconstrução do Pedro II. O Pedro II havia desabato em virtude de um incêndio. Nós perdemos, inclusive, o teto do Pedro II nesse incêndio. E quem havia ganho a licitação na época, perdão, licitação não havia ainda, quem havia sido contratado na época foi a empresa Jabalialdi. Mas estava parada por falta de dinheiro, não se conseguia realizar nada. Portanto, até a chegada do Palocci no governo, a Jabalialdi tinha conseguido apenas construir 5% do Pedro II. Ou então, que foi sugerido, eu não me lembro por quem, que nós conseguíssemos dinheiro da CETERP, que era uma fonte muito grande de dinheiro. E a CETERP, então, iria financiar a reconstrução do Pedro II, como realmente financiou. E foi colocada, então, para administrar a reconstrução, com a Jabalialdi, mas o homem de confiança da administração municipal na reconstrução, que foi realmente um homem extraordinário em todas as áreas administrativas, foi o engenheiro Efraim. Efraim é um exemplo de dignidade pessoal, de dignidade moral, de dedicação ao trabalho, não é? Curiosamente, foi processado, foi processado, pelo que fez, com a dignidade dele, com a honradez dele, reconstrução. Cabe ao Efraim o grande esforço pela reconstrução do Teatro Pedro II. Sofreu ele uma ação ajuizada pelo Ministério Público, discutindo a sua conduta, a conduta de um monge franciscano. De um monge franciscano. A outra licitação se refere à estação de tratamento de esgoto. Então, a estação de tratamento de esgoto foi um passo além da lei de licitação. Pelo seguinte, como se tratava de um governo do PT, se discutia que o governo era estatizante, que não permitiria nenhuma atuação de empresas privadas, etc. E o prefeito Palocci fez vários estudos, eu acompanhei os estudos, vários estudos, recebendo emissários de empresas internacionais, entre as quais uma, se não me engano, francesa, e que propunha ao prefeito Palocci uma solução que, dizia o emissário, havia sido aplicada pela prefeitura de Buenos Aires, que é a seguinte, prefeito Palocci, me dê a água que eu construo a estação de tratamento de esgoto com a água. e o Palocci dizia, não, não dou, a água é do Ribeirão Pretano, ninguém põe a mão na água, ninguém irá, não há possibilidade de se privatizar a água de Ribeirão Preto, até por uma razão básica, até hoje tem um amigo médico que faz o controle da água toda semana, da torneira do laboratório dele, e me comunica do que ele resultou. Nesses países europeus, por onde andei, por onde eu andei, não há filtro, porque bebe-se a água da torneira, a água que chega em casa, a água já é própria para uso não só doméstico, para lavar o chão, etc., mas também para ser recebida pelas pessoas que têm sede. a água da torneira de Ribeirão Preto é filtrada, ela é limpa, ela é limpa. Assim, essa empresa francesa não conseguiu fazer esse contrato que seria apenas contornando a lei de licitação, me dê o lucro da água que eu lhe dou à estação de tratamento de esgoto. então foi feita a licitação. Foi feita a licitação com um grande trabalho da Isabel Bordini e, entre outras pessoas, nós tivemos o auxílio de um grande engenheiro de Belo Horizonte cujo nome agora eu não me lembro qual era e o dos engenheiros da Politécnica de São Paulo que também nos assessorou naquele passo. no dia em que nós deveríamos abrir os envelopes lá na prefeitura, o Donizete Rosa, que era então o secretário da Casa Civil, pediu que eu chegasse mais cedo porque tinha um problema a ser resolvido. Cheguei lá e estava o Donizete, a Isabel, eu, um empresário daqui de Ribeirão Preto, que se tornou meu amigo e o advogado desse empresário. Esse empresário havia participado da licitação e o advogado dele, que, no caso, era um juiz de direito aposentado, então narrou para nós que eles encontraram lá alguma diferença no edital de licitação na noite do dia anterior. Na noite do dia anterior. Nós ficamos mais de ano publicando editais, comunicação. Na noite do dia anterior, ele entrou com o mandato de segurança contra a nossa licitação e foi colher o despacho do juiz de direito, diz ele para nós, na frente das pessoas que ali estavam. Foi colher o despacho do juiz que lhe deu a liminar que estava na sociedade recreativa de Ribeirão Preto, de noite, não estava no gabinete. Como ele era amigo, supõe amigo do juiz, o juiz o atendeu lá na recreativa, deu a liminar e cortou a licitação. Então, digo eu para ele, mas vamos fazer encontrar uma solução para esse caso porque o caso é muito grave porque há empresas norte-americanas, francesas, espanholas, estrangeiras que mandaram seus emissários aqui. Eu vou chegar lá no microfone e falo, olha, infelizmente o juiz de direito aqui de Ribeirão Preto, depois de um ano de debate, de um ano de trabalho, o juiz de direito cancelou, deu uma liminar suspendendo a licitação. o empresário, que hoje é meu amigo, falou, não, eu, sim, o empresário, o episódio, vamos contar em termos cronométricos, o empresário então diz o seguinte, se é assim, eu retiro o mandado de segurança. E o advogado ficou bastante irritado. Bem, então eu vou lá requerer a retirada do mandado de segurança. Mas o senhor, eu, vá ao microfone, estava todo o pessoal já lá no Salão Nobre da Prefeitura, vá no microfone e diga que houve o mandado de segurança e que nós retiramos o mandado de segurança. Eu falei, absolutamente, se o senhor quiser ir lá falar isso aí, o senhor tem todo o direito de usar o microfone para criar uma perturbação na nossa licitação. Insisto em dizer, de um ano de trabalho, de um ano de trabalho. E o advogado então se levantou, muito irritado, falou que se retiraria, que não iria ao microfone, mas retiraria o mandado de segurança, porque a ação é do cliente, não é do advogado. Ele foi lá e retirou o mandado de segurança. Nós fomos para o Salão Nobre, abrimos os envelopes e venceu uma empresa do Rio de Janeiro. A empresa do Rio de Janeiro venceu com uma proposta, porque a proposta, o cálculo era feito pela limpeza de um metro quadrado, um metro cúbico, perdão, de esgoto. O valor que ela deu para a limpeza do metro cúbico era absolutamente impossível de ser operado. Ela fez aquela festa, todos nós fizemos a festa, eu também não entendi. Aí alguém chegou e falou, olha, não é possível isso. Não é possível. Ela não vai conseguir. E no dia seguinte ela foi lá e falou, o que é que eu vou fazer? Eu falei, não vai fazer nada. Eu vou dizer que o senhor não tem condições de operar com esse preço tão baixo. Quer dizer, o segundo colocado já é quase mais do que o dobro, alguma coisa assim. E realmente o segundo colocado saiu vencedor. Porque da equação feita pelos professores da Politécnica de São Paulo, pelos engenheiros da Politécnica de São Paulo, naquele preço da limpeza do esgoto, estava o preço da construção da estação de tratamento de esgoto. Quer dizer, no curso, parece-me que de 20 anos, seria pago isto e o preço iria declinando de conformidade com a evolução da construção. e o contrato foi feito num consórcio que tinha inclusive uma empresa norte-americana. Aconteceu um fato muito curioso nessa história. O Brasil inteiro publicou a notícia, o governo do PT vai construir uma estação de tratamento de esgoto só com dinheiro privado, sem nenhum tostão de dinheiro público. Sem nenhum tostão de dinheiro público. O ex-governador do Maranhão e que hoje é senador da República, não, não, é um dos grandes amigos que eu tenho. E eu fui presidente da associação bancária no Rio de Janeiro e ele foi meu diretor. E ele sempre foi o mais radical da turma, né? Tanto é que ele foi preso pelo Carlos Lacerda na rua, pelo governador Carlos Lacerda. Eu sempre conto isso e contei isso na frente dele, na frente da família dele. Ele foi governador do Maranhão, ele leu isso e me chamou lá, porque ele não era mais governador, ele era chefe da Casa Civil e a governadora era a Josiane, o Rosiane Sarney. Rosiane Sarney. E o chefe do gabinete dele era o marido da Rosiane, que tinha estudado aqui em São Paulo, tem um nome árabe. Aí ele chamou, falou, esse é meu amigo, o Sérgio, ele que resolveu isso e tal. Falou, então eu o convidei para vir aqui a São Luís para que ele crie a estação de tratamento de esgoto aqui em São Luís com dinheiro privado. Assim, nós vamos salvar vidas sem colocar a mão no dinheiro público. Eu falei, olha, a primeira coisa que tem que ser feita é diminuir a inadimplência no pagamento do consumo da água. Quando estiver bem baixa a inadimplência, as empresas privadas poderão vir aqui que não haverá dificuldade nenhuma. Ele falou, Sérgio, põe um avião e volta para São Paulo. Eu falei, mas por quê? Porque só pobre usa a água da empresa aqui em São Luís do Maranhão. O Sarney, eu, ele, nós todos temos poço artesiano. Se por acaso nós resolvermos cobrar a água, aquilo é cobrado, ela é de graça, de graça não, ela não é paga. Se por acaso nós começarmos a cobrar a água, nós vamos perder a eleição aqui. Eu falei, mas não tem hidrômetro aqui em São Luís do Maranhão? Eu falei, não, não tem hidrômetro não. Houve, algum tempo atrás, um financiamento pelo Banco Mundial para a construção de caixa d'água na região da seca. Foram construídas várias caixas d'água aqui no interior do Maranhão. E a dívida está aí. Sabe o que tem dentro da caixa d'água? Tem barata, tem rato, quer dizer, água não tem, porque não tem água. Não tem água. vê que esse senador, meu querido amigo, é o senador João Alberto de Sousa, que nesses dias todos eu vi, está aparecendo ali do lado do Temer, mas com certeza ele é do PMDB hoje, não é? Com certeza não. Publicamente ele votou contra o impedimento da presidente Dilma. Mas é uma coisa realmente curiosa, não é? E para completar essa informação, que me parece também muito importante, é que sempre fui um amigo desde a infância de um dos grandes médicos daquele Ribeirão Preto, que hoje está um pouco doente, muito doente. Ele é um pouco mais novo do que eu, que é o professor Laudo Silva Costa. Aí o Laudo dizia assim para mim, se vocês conseguirem construir a estação de tratamento de esgoto em Ribeirão Preto, vocês vão salvar mais vida do que a vacinação. Mais vida do que a vacinação. Quer dizer, feito que o Palocci conseguiu, que o governo Palocci conseguiu aqui em Ribeirão Preto, e eu não conheço um outro lugar que tenha conseguido alcançar um objetivo desse porte, realmente é incrível. É incrível. No Brasil é incrível. É incrível. Mas nós conseguimos aqui. Tanto é que outras cidades do porte de São Luís do Maranhão não conseguem fazer em virtude das suas estruturas próprias. Nós temos hidrômetro aqui em Ribeirão Preto, suponho eu, que desde 1920. Quando eu fui visitar São Luís do Maranhão, a convite do hoje senador João Alberto, São Luís do Maranhão não tinha hidrômetro. Não tinha hidrômetro. Quer dizer, foi um momento realmente que me causa um grande contentamento ter trabalhado no projeto do prefeito Antônio Palocci Filho, nos vários projetos, mas nesse especificamente da estação de tratamento de esgoto. mas nós tivemos um outro projeto. Eu falei que destacaria três. O outro projeto foi da como eu diria, porque aí é um vocábulo moderno e não tem nenhum neto aqui para me ajudar. Foi a informatização da Secretaria da Saúde. Portanto, também foi feito através de um projeto que surgiu na Politécnica de São Paulo e fizemos a licitação. Só duas empresas concorreram, que foi a Unisys e a IBM. E a IBM foi inabilitada porque o projeto dela era desse computador, que tem um nome próprio, o projeto, como se chama? Notebook. Não, não era notebook, porque o sistema antigo era aqueles computadores grandes. PC, computador pessoal. e o nosso projeto era de computadores pequenos para cada lugar. Aí até aconteceu um fato engraçado. Eu tenho mania de colecionar algumas coisas, mas coleciono essas coisas como, por exemplo, filmes antigos, como já disse aqui hoje. Como já sou o ancestral mais velho masculino da minha família, sou pater famílias da minha família, toda vez que alguém morre ou deixa de trabalhar aí, manda a sua caneta para mim. Então eu vou guardando caneta aí de todos, não são minhas as canetas, as canetas são de todos aí que ficam assim comigo. Pois o representante da empresa descobriu que eu gostava de caneta ou que pelo menos tinha muita caneta em casa, nem tanto assim, mas tinha umas cinquenta canetas, ele comprou uma joia que eu não vi até hoje e foi me levar de presente. Ele chegou no gabinete e mostrou a joia lá para o chefe de gabinete e falou vim aqui, foi tão importante essa licitação, e vim aqui trazer um presente da Unicis para o secretário. Ele falou o senhor pode voltar com essa caneta que ele não vai receber. Nem entre lá, nem entre lá, nem entre lá. Ele foi, o senhor já tinha ganho a licitação, mas mesmo assim queria dar um presente que perturbava a rigidez da licitação. Mas não ficou aí não, não ficou aí não, foi mais adiante. ele foi lá pouco tempo depois, falou, olha, a empresa resolveu dar um desconto para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Tão entusiasmada ela ficou com essa licitação que ela dá um desconto para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu vou fazer o cheque, eu já nem me lembro quanto é que era. Fazer o cheque. O senhor quer que eu faça o cheque no seu nome? Eu falei, não, meu senhor. Então, eu vou fazer ao portador? Eu falei, não, a Secretaria da Administração da Prefeitura não recebe dinheiro. Se o senhor quiser fazer o desconto para nós, o senhor procure a Secretaria da Fazenda e faça o desconto lá. Foi feito lá. Era o plano Collor. O processo foi para o Tribunal de Contas e o presidente do Tribunal de Contas era e é um grande amigo meu. Já não é, mas o presidente do Tribunal está aposentado. Ele me chamou lá e falou, não estou entendendo o fechamento dessa conta, dessa licitação aqui. O que é que houve? Eu falei, houve o seguinte, o dinheiro da corrupção eu mandei depositar na conta da Prefeitura. Portanto, está dando dinheiro para baixo, não para cima. É só isso aí. Faz o cálculo aí. É, está certo. Então, está resolvido. Está resolvido. Quer dizer, foi um governo de muita dignidade, de muita limpeza e de muita preocupação com a saúde pública, com a educação. Eu me sinto muito honrado de ter trabalhado nesse governo. Bem, tanto assim é que eu que nunca fiz política o Palocci acabou me indicando para candidato a prefeito de Ribeirão Preto. Quando é que um secretário da administração que geralmente é o fantasma da administração vai ser candidato a prefeito? Fui e ganhei o primeiro turno. Ganhei o primeiro turno. e perdi o segundo turno por um pequeno... Quer dizer, não era o voto que estava sendo dado ao professor de Ribeirão Preto, que era eu, mas muito mais do que o professor era a imagem que a administração pública da prefeitura de Ribeirão Preto transmitia para a população. Foi um momento realmente muito grande, muito importante na nossa vida toda. Mas, como a gente diz, como a gente diz, outras coisas poderiam ter sido feitas não lá, em outros momentos da minha vida. Mas, há um filósofo grego, eu gosto muito da filosofia grega, que ensinou uma coisa importantíssima. Não há futuro no passado. Ele falou, eu não fiz isso, mas se eu tivesse feito aquilo, não, se eu tivesse, só existe na linguagem do português, do português e do brasileiro. Se eu tivesse saído com guarda-chuva, não teria me molhado. Não, passado não tem futuro. Passado passou. Temos que trabalhar no sentido de consertar o que for possível. Tem algumas situações que projetaram palácios internacionalmente. Gostaria que o senhor colocasse um pouco dessa história. Então, eu pouco falei da CETERP, pouco falei da CETERP, e poderia até falar de um episódio muito jocoso para começar a falar da CETERP. Porque nas várias reuniões que nós tivemos com aqueles empresários, representantes de banco, para discutir a questão da CETERP, toda vez que nós tínhamos uma reunião, falavam assim, eu sou do Banco Itaú, eu sou do Banco Real, eu sou do Banco Isso, eu sou do Banco Aquilo. Quando chegar a minha vez, eu falava, o senhor é de onde? Eu falava, sou de Ribeirão Preto. Todo mundo caiu na risada. Não sou de lugar nenhum, sou de Ribeirão Preto. Vê lá se a identificação é pelo emprego que eu, porventura, tenho. Mas o caso da CETERP, nós tivemos dois pontos importantes ali. O primeiro ponto, se bem me lembro, o ministro que cuidava disso, se não, o homem forte que cuidava disso, não, era Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, que, com certeza, não tinha grande simpatia pelo Palocci, como prefeito, em primeiro lugar. Portanto, obstáculos vieram de lá e atribuía-se a Antônio Carlos Magalhães. E esse é o primeiro ponto. o segundo ponto é o seguinte, a CETERP foi criada, se não me engano, pelo prefeito Nogueira. E, quando foi criada a CETERP, ela nem foi criada como autarquia, nem como uma secretaria da prefeitura, nem como uma entidade privada. Portanto, a CETERP tinha um nome e não tinha uma personalidade jurídica. Portanto, o primeiro passo dado pelo Palocci na CETERP foi preparando a política, prevendo a política do governo federal na área, foi da personalidade jurídica à CETERP. E foi feito isso. a prefeitura municipal no governo Palocci ficou com a maioria dos votos, a maioria das ações da CETERP. É falsa a ideia de dizer que o Palocci teria privatizado a CETERP, isso não ocorreu. A prefeitura continuou controlando a CETERP e as outras ações foram vendidas, foram colocadas em Bolsa. Portanto, foi uma experiência realmente muito interessante. Eu, no início, falava que a CETERP, principalmente a CETERP, permitiu a reconstrução do Pedro II maravilhosamente feita pelo Efraim. Maravilhoso pelo Efraim, pelo Jabali, mas certamente pelo gerenciamento do Efraim. Quem entra no Pedro II não acredita que aquilo lá estava no chão quando nós entramos no governo. Estava no chão. Não havia nada. Não havia nada. Portanto, a CETERP gerava muito dinheiro para a prefeitura, muitos recursos para a prefeitura e não seria possível dentro da nossa concepção a privatização da CETERP, como de fato ela não foi privatizada e continuou gerando recursos para a prefeitura. Mas, o governo seguinte, que era do prefeito do Luiz Jabali, ele vendeu as ações da prefeitura e a CETERP, então, tornou-se uma entidade privada. É uma empresa hoje, a CETERP, e cessado a fonte de recursos da prefeitura. E levando em conta um outro dado muito importante, do dinheiro da venda dessas ações, a prefeitura, pelo menos, boa parte dele, destinou boa parte desse dinheiro no asfaltamento das ruas já calçadas de Ribeirão Preto. Como, por exemplo, a rua onde eu moro, que é a Prudente de Moraes. A Prudente de Moraes já era calçada, claro, de pedra, tal como em Florença, em pedra. E nós gastamos o dinheiro da CETERP, ou pelo menos parte dele, asfaltando o calçamento de pedras de Ribeirão Preto, que se assemelha ao calçamento de Florença, na Itália. É claro que esse calçamento de asfalto sob pedra reverteu com o tempo, hoje escancar buraco para todo lado. O dinheiro da CETERP hoje foi convertido nesses buracos que nós temos aqui no centro da cidade. Que pena. Que pena. Quanta coisa que os prefeitos de Ribeirão Preto não fizeram com os recursos vindos da CETERP. Enfim, a CETERP agora não dá mais recurso, os buracos do asfaltamento de ruas já calçadas, o asfaltamento acabou gerando um universo de buracos. Não sei como vai resolver isso. Não consigo pensar em como resolver isso. Mas, de qualquer maneira, Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa, penso eu. Eu não saberia, não me encontraria em lugar nenhum do mundo se não em Ribeirão Preto. Eu tenho percebido aqui, nessa região da Zona Sul, que eu tenho parentes que moram ali nessa região, uma coisa maravilhosa aquilo. Quer dizer, Ribeirão Preto cresceu sem financiamento público. uma cidade foi criada dentro de Ribeirão Preto a partir da FIUSA sem aplicação de dinheiro público, só com atividade privada. Posso estar exagerando um pouco, Claro que deve ter financiamento aí de caixa econômica e coisas parecidas com isso. Mas, sim, financiamento de caixa econômica, mas com dinheiro pago por aqueles que adquiriram esses belíssimos apartamentos, esses condomínios de luxo aí da região sul da cidade. tanto é que Ribeirão Preto hoje se tornou uma das cidades com o trânsito mais complicado que eu já exagero. Já exagero. Eu já estive em Roma e sei que em Roma o trânsito de lá é caótico. É caótico. Mas, o trânsito de Ribeirão Preto agora, quem sai lá da zona sul daqueles condomínios, uma das vias de acesso de Ribeirão Preto é o rodoanel. É o nosso rodoanel ou anel viário que se transformou numa avenida. É uma avenida. Aquilo não é uma estrada, é uma avenida. Eu vejo aquelas placas lá 110 km por hora. Tem que ser substituído aquilo lá. Vai matar muita gente porque aquilo é uma avenida. Tão grande o número de automóveis que passam por ali. Agora, vale a pena pensar em Ribeirão Preto assim com a modernização da cidade? Vale a pena. Com muita dificuldade. Mas, acho que o urbanismo, vou criar uma faculdade de urbanismo aqui em Ribeirão Preto, que eu acho que ainda não tem, tem na área de direito alguma coisa assim próxima de urbanismo. Mas, não, tem que criar uma escola de urbanismo mesmo. Coisa que nós não tivemos. Ou uma engenharia, uma categoria de engenheiros dedicados à urbanização. porque Ribeirão Preto me parece, é a minha opinião, já foi muito mais bonita no passado do que é hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa época, porque foi uma das principais ações do governo. Uma das principais intervenções que nós tivemos também. Eu me recordo, eu vou dar um exemplo bem concreto. O Ribeirão Verde. O Ribeirão Verde. O Ribeirão Verde foi um projeto realizado, parece-me que é até administrado pela Coab, ou pelo pessoal da Coab. O Ribeirão Verde, naquela época, os lotes, todos os lotes do Ribeirão Verde foram vendidos em 24 horas. Em 24 horas. Ninguém acredita nisso. Pode até duvidar disso. em 24 horas, todo o bairro inteiro já estava vendido para os moradores. Foi um projeto realmente muito, muito importante. Muito importante para nós. Quer dizer, trabalhar no sentido de evitar o Andorinhas, o bairro das Andorinhas. Foi uma experiência muito, muito interessante. e foi uma época interessante. O Raia, na saúde, não é? O Raia foi um... Ainda na USP, nessa semana passada, eu presidi uma mesa de debate lá e lembrava que, apenas acidentalmente, eu fui o único advogado de Ribeirão Preto a defender um preso político aqui em Ribeirão Preto. Eu digo acidentalmente porque em seguida, a competência do juízo para crime contra a segurança nacional passou para São Paulo, para as auditorias militares. Portanto, os civis passaram a ser julgados pelas auditorias militares. Mas houve um único processo que antecedeu a isso aí e eu fui o advogado desse réu, digamos assim. E vale a pena, inclusive, destacar aí por que ele foi processado por crime contra a segurança nacional. Porque houve um jogo de bola ao cesto, de basquete, entre a faculdade de medicina e a faculdade de direito e ele, estudante de direito, foi preso distribuindo um panfleto. E o panfleto dizia que os militares deveriam obedecer a ordem de habeas corpus expedida pelo Supremo Tribunal Federal, que mandava soltar o Arraes, que estava preso, que era ex-governador de Pernambuco. Portanto, ele foi acusado de crime contra a segurança nacional por estar defendendo o Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa maluca, não é? E ele era meu colega, meu amigo, meu vizinho. E na hora em que ele foi preso, declinou lá o meu nome e estivemos na defesa dele. foi absolvido aqui em Ribeirão por sentença do juiz Dácio Franco do Amaral, da terceira vara de Ribeirão Preto. Não havia terceira criminal até então. Mas então eu dizia para os alunos lá da USP, das várias pessoas que foram presas aqui em Ribeirão Preto em 1964, eu vou citar duas apenas. São muitas. Eu vou citar duas. Uma chamava Luiz Carlos Rae, que foi o homem não posso dizer que tenha sido a pessoa que mais salvou a vida de crianças em Ribeirão Preto, mas algo parecido com isso ele fez na vida dele. E que tinha uma religião espiritual. O Rae era intensamente religioso e foi preso como comunista. e o outro foi o padre Celso de Silos, que era diretor do jornal do Arcebispado e foi preso como comunista. O diretor do ginásio do jornal dos padres foi preso como comunista na época. Veja o que significa o componente ideológico. ainda agora, faz muito pouco tempo isso, eu acabei escrevendo um artigo para os jornais porque eu vi os meus netos falando num vocábulo que eu não conhecia e que eu queria saber o que era o vocábulo. Eu coleciono esses vocábulos velhos e novos de pouco uso ainda, ou os velhos que perderam o uso. e o vocábulo é meme. O que é meme? Aí o João virou para mim, meu neto, falou, olha, meme significa já até me corrigiram, a viralização da informação. Viralização. Aí ele falou, não, não pode ser viralização. Bem, não pode ser, isso é neologismo, pode ser qualquer coisa. Quer dizer, nem existe meme. O que é meme? Aí eu fui ver o que é meme, descobri o que é meme. Quer dizer, a informação, uma informação é a que eu tenho aqui no livro e dos jornais que eu li hoje de manhã cedo. Só que em virtude das informações que eu li lá, eu começo a me referir a ela e transmito para outras pessoas, outras pessoas vão percebendo, vão criando uma realidade e cada um cria a realidade própria dela e transmitindo essa visão, olha, mas o fulano de tal fez isso, o outro fez aquilo e tal. Bem, se fez ou não fez, pode até não ter feito, mas a memorização transmitiu isso para a população. E, na verdade, a memorização é um meme, foi um vocábulo criado por um professor, que eu calculo que seja norte-americano, que eu ainda não, eu tenho o livro dele, mas não sei de onde ele é. E ele criou esse vocábulo em 1976, esse neologismo, e que tem o seguinte sentido, assim como existe a linguagem entre genes, o DNA, portanto, a minha célula transmite uma informação que a sua transmite de uma outra maneira, tanto é que se por acaso for feito um exame no meu neto, vão descobrir que, com certeza, ele não pode ser seu neto. É meu neto, porque essa linguagem, é uma linguagem, foi revelada por dois homens que ganharam o Prêmio Nobel na França, que é o Jacques Monod e o Jacó. Jacó. Curiosamente, o Jacques Monod, que virou herói da França porque lutou contra os nazistas, já morreu, ele escreveu um pequeno livro que está publicado aqui no Brasil que chamou Acaso e a Necessidade, que parece ser a teoria que prevalece até hoje. Da metade do século XX até hoje, acho que ninguém conseguiu ir muito além. do que ele revela ali. Tanto é que um outro professor, vou voltar a falar do meme, um outro professor de Harvard escreveu que a ciência caminha como o andar do bêbado, não é? E não por acaso, o livro dele chama-se O Andar do Bêbado. Eu tenho o livro. E ele conta um fato muito curioso, porque um espanhol ganhou o prêmio da loteria deles lá, do Natal, que dizem que é o maior prêmio do mundo de dinheiro, o El Gordo, né? E o jornalista foi lá no espanhol e diz assim, como é que o senhor conseguiu descobrir o número assim, com o seu palpite maravilhoso e tal. Foi fácil, porque eu sonhei numa noite com o número 7, sonhei na outra noite com o número 7, 7x7, 48, joguei no 48 e ganhei. O jornalista falou, o senhor errou. Ele falou, errei como? 7x7 é 49, não é 48? Ele falou, é 49, 49. quer dizer que se eu jogasse no 49, eu ia ganhar muito mais ainda, o senhor ia perder tudo. Então, onde é que está o erro? Que erro é esse que eu perco tudo? É interessante isso, mas o prefeito de Nuporanga conseguiu um feito muito mais assombroso do que o revelado pelo norte-americano, porque ele sempre jogava numa sequência numérica, ele jogou e piscou a luz e sempre jogava numa mesma loteca. Aí a moça virou para ele e falou, olha, piscou a luz, eu não sei se passou o jogo. Ele falou, olha, joga de novo, cinco reais. Ele jogou de novo. Prefeito, ex-prefeito, está vivo aí. Ele jogou de novo. Ele jogou de novo, ele ganhou em primeiro lugar com os mesmos números, duas vezes, no mesmo jogo. quer dizer, portanto, cinco pessoas ganharam naquela rodada. Ele levou dois quintos. Ele levou dois quintos. Qual a possibilidade aritmética de um sujeito jogar no mesmo número, no mesmo jogo e ganhar em primeiro lugar? A possibilidade é... Supõe que não dá nem para fazer um cálculo, não é? Mas o... o autor do meme, que eu não estou me lembrando do nome dele, ele escreveu um livro que está fazendo um grande sucesso aqui no Brasil, que se chama O Relojoeiro Cego. Ele escreveu o livro inteiro norte-americano para dizer o seguinte, o livro inteiro para dizer o seguinte, que se Deus existe, é possível que um cego seja relogioeiro. Quer dizer, o livro dele é um estudo teológico, mas é um sujeito de grande sucesso lá fora do Brasil, e agora no Brasil também, né? Agora no Brasil também. Até para quem acredita em Deus, vale a pena ler o livro para tentar refutar as ideias dele. Esse do Relojoeiro Cego é que inventou a linguagem não oficial da informação, que é a memorização, né? E as informações correm assim nessa velocidade, ou porque correm nessa velocidade muito rapidamente elas desaparecem, né? Por isso é que eu estou colecionando essas expressões. Eu estava lembrando que foi construído em linha reta. Calcule que só tem morro ali. Para construir em linha reta, você tem que construir a estrada de ferro só com túnel. Calcule o preço que está no Google. Eu não posso dizer quanto é que o governo pagou para construir essa estrada de ferro. Está no Google. Absurdo. Absurdo. A estrada de ferro não faz volta. Ela vai em linha reta de ponta a ponta. Quantos trens passaram por essa estrada de ferro até hoje? Nenhum. Nenhum. Os túneis servem de ninho para pardal. Ninguém reclama. Ninguém fala nada. a outra, o desabamento da ponte Rio-Niterói. Quantas pessoas mortas ali. Um prejuízo brutal. Um amigo meu aqui de Ribeirão Preto morreu. O corpo dele não foi achado. O corpo dele e de todos que caíram junto com a pedra. Ninguém fala nisso mais. Calcule se a Dilma fosse construir a Rio-Niterói e desabasse a ponte. O que seria dela? Seria presa no ato. E, finalmente, o terceiro serviço. A história do Brasil rapidamente passou por cima disso. a trans-amazônica. A trans-amazônica. A estrada que a floresta comeu. Liga o Piauí com o Acre. E, naquele tempo, o Pasquim dizia o seguinte, liga a fome com a vontade de comer. Quem é que vai transitar por ali? Do Piauí para o Acre e do Acre para o Piauí. Um dia desse, eu vi na televisão a estrada está acabada. Acabada. Ele falou o governo federal não cuida dessa estrada. Como cuidar? A memória desses fatos para nós foram reduzidas a zero. Foram reduzidas a zero. E eu presenciei isso. Eu presenciei o desabamento da ponte, a estrada quadrilátero do ferro até a Angra dos Reis e a trans-amazônica. Para falar em três. Para falar em três. Mas o legado que o Palocci e o governo do Palocci deixou aqui em Ribeirão Preto foi realmente muito importante para nós todos. e vale a pena usar símbolos, já que não é possível fazer um balanço aqui. Mas se eu tivesse que usar símbolos, eu diria o seguinte, que foi o governo do Palocci que abriu os caminhos para as novas saídas e as novas entradas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem saídas para a Zona Sul, para a Zona Norte, para a Zona Oeste, criado pelo Palocci. Nós tínhamos só uma saída para Ribeirão Preto que era pela... o bairro aí da Coca-Cola. ali parava Ribeirão Preto. Parava Ribeirão Preto. Foi um trabalho realmente muito grande, muito bonito. E a cidade festejou. Uma outra coisa que o Palocci fez simbolicamente também, em todos os nossos jardins, em todas as nossas avenidas, havia um engenheiro agrônomo que acho que era Nissei, que cuidava disso tudo, plantando flores da época. A cidade toda florida, toda florida. Uma coisa que pode ser feita hoje. Eu especialmente que gosto disso, eu vejo essas árvores aí sendo podadas de uma maneira incrível, mas por que isso? Para que isso? Não faz sentido uma coisa dessa? Mas é o que a gente testemunha. Digamos assim, fica parecendo que o Palocci era um gênio na urbanização sem nunca ter passado por uma faculdade de engenharia. Ele tinha uma intuição, penso eu, fora os livros de medicina que ele deve ter estudado, uma intuição muito grande para compreender, colocar tudo isso numa única mesa, num único forno, num único centro de debates. até o governo no bairro, o governo no bairro foi inaugurado, foi inaugurado ali, foi inaugurado ali. Foi interessantíssimo. Eu me sinto assim, muito honrado de ter participado do governo Palocci aqui em Ribeirão Preto. criamos a Secretaria da Administração. É inacreditável que Ribeirão Preto não tivesse a Secretaria da Administração até então. Até então. Ribeirão Preto não tinha uma estação de tratamento de esgoto até então. Não tinha uma saída de São Paulo pela Anhanguera, pela beira do rio até então. Mas nós nós conseguimos nós conseguimos elevar o Palocci, o Raia, o Isaac Jorge, o Félio Sabino. Foi uma turma que trabalhou para valer. Para valer. Olá, militante. Venha conosco conhecer a história do PT de Ribeirão. Viva o PT! 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 Legenda Adriana Zanotto